A política externa do presidente Lula foi uma política que colocou o Brasil no mundo. Foi uma política que fez do Brasil um país respeitado. Respeitado pelos países ricos, respeitado também pelos países pobres, porque também nós os respeitávamos. Foi uma política externa que defendeu de maneira ativa e altiva os interesses brasileiros. Foi capaz de fazer isso ao mesmo tempo que defendia valores, como o da paz mundial, o do diálogo, o de um comércio justo, o de uma maior abertura do mundo e das culturas. O presidente Lula não poupou esforços para levar as nossas ideias, para levar os nossos interesses e para levar também os nossos valores a todos os recantos no mundo. Desde os Estados Unidos, a Europa passando pela África e para a América Latina. Ele se dedicou profundamente à integração da América Latina e da América do Sul em particular. No primeiro dia de governo, quando ainda estava recebendo os cumprimentos, o presidente Lula já teve uma reunião com o presidente do Peru, Toledo, para tratar dos primeiros passos da Unasul, da União das Nações Sul-americanas, que pressupunha naturalmente o fortalecimento do Mercosul. Para fazer isso, o Brasil teve que defender com firmeza o seu interesse, mas também entender o interesse dos países menores. E com isso nós conseguimos formar um bloco sólido, como nunca tinha havido antes. A América do Sul nunca tinha tido uma organização dela, somente dela, somente dos países sul-americanos. Isso só foi possível porque o presidente Lula, além das ideias, ele dedicou esforços. Ele visitou todos os países da América do Sul, alguns mais do que uma vez. Ele continuou fazendo isso com relação à África, o continente que é nosso irmão e que estava distante. Sem perder de vista, é óbvio, os interesses que o Brasil tem também, com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com os grandes países desenvolvidos. Tinha muito interesse nos países em desenvolvimento. Além da África e da América Latina, que eu já mencionei, o presidente promoveu encontros da América do Sul com os países árabes, abrindo mercados para as empresas brasileiras e contribuindo para a paz. O Brasil era chamado para participar de negociações entre Israel e os árabes, com a presença dos norte-americanos e dos russos e de todas as potências mundiais. Enfim, o Brasil não só defendeu o seu endereço, não só aumentou enormemente o seu comércio, abriu oportunidades para as nossas empresas, para a nossa engenharia, para a nossa ciência, para a nossa tecnologia, para os intercâmbios culturais, como contribuiu efetivamente para um mundo mais justo. Esses oito anos do governo do presidente Lula, em que eu tive a honra de ser o seu assessor principal, ao lado de outras pessoas, como Arco Aurélio Garcia, Samuel Pinheiro Guimarães, foram anos de grande satisfação. Dava orgulho dizer que você representava o Brasil. Isso não sou eu que digo, são pessoas comuns, pessoas que viajavam para o exterior, e que diziam, ah, você é brasileiro, mas o Brasil está tão bem. E com o presidente Lula? O presidente Lula era conhecido no mundo inteiro como um símbolo de paz, como um símbolo de entendimento. A campanha para o combate à fome e à pobreza, juntamente com o presidente Chirac. Os esforços feitos no Oriente Médio, visitas que o presidente Lula fez especificamente a Israel e a Palestina. E aqui na nossa região, fizemos da região não só uma região de paz, mas uma região de desenvolvimento, onde os países se entendiam, os presidentes se visitavam. Por isso é que nós dizemos que a nossa política externa, eu digo nossa, mas na realidade conduzida por mim em parte, mas a política que emanava das diretrizes do presidente Lula, era uma política ativa e altiva. Era uma política que sabia defender os nossos interesses sem temor, sem exageros, mas sem temor também de retaliações, defendendo com clareza e firmeza os nossos pontos de vista. É muito importante documentar isso, e muito importante documentar isso graficamente, como esse livro faz. Aí se verá que do rei da Espanha ao presidente do Irã, do presidente dos Estados Unidos ao menor país do Caribe, um pequeno país do Caribe, vocês verão que o presidente Lula se fez presente. E ao se fazer presente, levou não só mercadorias e ideias brasileiras, mas levou também a nossa mensagem de paz. Eu sou de uma geração que acompanhou a política externa independente antes do golpe militar. E o nosso grande ideal era fazer uma política, ideal que foi expresso por Santiago Dantas, era fazer com que a nossa política fosse não apenas de defesa do interesse brasileiro, claro, isso em primeiro lugar, mas que também contribuísse para resolver os problemas do mundo. E com isso nós conseguimos uma posição ímpar, que nunca tínhamos tido antes. Eu tenho 60 anos ligados à diplomacia, o Brasil nunca teve uma política externa que desse ao Brasil o lugar que ela obteve com o presidente Lula. É muito importante que essa política fique claramente demonstrada. Como dizem os chineses, uma imagem vale mais do que mil palavras. E as imagens falam por si mesmo. O presidente Lula visitando a China, visitando a Índia, visitando o presidente Obama, visitando o presidente Bush, sendo visitado pelo Chávez, sendo visitado pelo Uribe. Uma política plural, uma política que contribuía para o diálogo e para a paz, que procurava sempre encontrar solução para os problemas, para os nossos e mesmo para os nossos vizinhos. Porque criando um ambiente de paz no nosso entorno, isso também ajudava a atrair investimentos, não só para a América Latina como um todo, mas para o Brasil. Nesse período de tantas visitas e tantas viagens, o Brasil chegou a ser o terceiro maior receptor de investimento do mundo, abaixo apenas da China e dos Estados Unidos. Isso é algo notável. E é isso que nós queremos, é disso que nós precisamos também para o nosso futuro. Ao falar do passado, estamos também projetando um futuro que será naturalmente ainda melhor. Toda essa ação no exterior, toda essa presença, a expansão do comércio, os negócios, os investimentos das nossas empresas fora, os investimentos que nós recebíamos, tudo isso exige uma diplomacia muito delicada. E é muito importante, eu como embaixador, como ministro, tive experiência disso, você ter clareza. O presidente Lula tinha clareza dos objetivos e, ao mesmo tempo, sabia quando era possível negociar e quando era necessário ter firmeza nas posições para defender os nossos pontos de vista. Foi dessa forma que nós conseguimos o respeito, dessa forma que nós conseguimos que o país fosse não apenas estimado, considerado, mas fosse visto como um país que não era mais o país do futuro, mas era o país do presente, de um presente que ele estava ajudando a construir. Foi dessa forma, também agindo internamente, cuidando da nossa floresta amazônica, cuidando dos nossos direitos humanos, dos direitos das mulheres, que o Brasil obteve também respeito nos fóruns internacionais, fóruns como o da ONU, fóruns como o Conselho de Direitos Humanos, que o Brasil tinha uma presença, era procurado, era uma liderança que vinha naturalmente, graças a uma política externa firme, ativa, altiva, sensata e solidária. É muito importante para quem quiser saber como foi o Brasil nesses anos, ou quem não se espante mais com o fato do presidente Lula ser recebido pelo presidente Macron e ter sido recebido na Europa como ele foi recebido, basta olhar o livro, acesse o livro, acesse digitalmente, você tem acesso e saberá por que ainda hoje o presidente Lula tem a projeção no mundo que tem e o Brasil voltará certamente a ter a projeção que teve.